Em mais um dia de finados, nós vamos conversar com o secretário de administração de Maniuaçu, Fernando Rodrigo, para saber como é que estão os cemitérios, tanto da cidade quanto dos distritos, para esse dia de finados. Já estão preparados, prontos para receber as visitas? Sim, há alguns meses a gente fez o levantamento das demandas dos cemitérios, tanto o municipal quanto os cemitérios dos distritos, apontando as limpezas, manutenções e passamos essa responsabilidade de limpeza e manutenção, responsabilidade da Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Obras, o secretário Paulo, Paulo Ferraz, fizemos as intervenções necessárias, as limpezas no cemitério municipal, retiramos do cemitério municipal cerca de 20 caçambas de lixo, entulho, fizemos ali caiação de inúmeros jazigos que estavam em mau estado de conservação, tanto no municipal quanto nos distritos, fizemos toda essa limpeza e hoje iniciamos a limpeza no cemitério Campo das Flores, na nossa parte, que é a parte municipal, destinada às pessoas carentes. Em relação aos cemitérios e o funcionamento no dia de finados, como é que será? Qual é o horário que eles vão ficar abertos e se terá alguém lá? Sim, os cemitérios vão funcionar durante todo o dia, abertura por volta de 8 horas, encerramento entre 5 e 6 horas da tarde. Os nossos funcionários, nossos colaboradores, servidores estarão lá presentes durante o dia em regime de plantão. Música